Amor não fica triste Vou te contar uma cena Os teus familiares Mas não estiveram aqui E deram muitos nomes De bruxa, de fofoqueira De traitora, de bebada Da maneira como eles falam E vou nunca for à igreja De invejada, de amor Os curaços dele, amor Tá cheio de mentira Quero estragar o seu lar Vou te levar no alto mar Devagar vamos além Recebe a tua flor Amor vamos aqui Não, e faz assim Amor vamos aqui Não, e chora mais Amor vamos aqui Não, e faz assim Amor vamos aqui Não, e chora mais Da me doer Da me doer Não, e fecha o coração Não, e faz assim Não, e faz assim Eu sou a solução de tudo Ontem a velha e a guerra Eu sou a paz Ontem a velha e a tristeza Eu sou a alegria Ontem a velha e o ódio Eu sou o amor Então não ocorreu Vocês chorarem muito Pinho Record Pinho Record Pinho Zona Beat Pinho Record Pinho Record Pinho Record Pinho Record